Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 40 processos da pauta número 49 na terça-feira, 27 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Mineiros, Nazário, Paraúna, Rio Verde, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.